Coisas que a sua mãe narcisista odeia e você ama. Sim, você ama, mas sua mãe narcisista odeia. Você vai entender por que que ela odeia nesse vídeo. Vai entender o que que passa na mente dos narcisistas. O primeiro, o primeiro, são as datas comemorativas. A palavra comemoração e narcisista não combinam. Narcisistas só gostam de comemorar uma coisa. Os méritos deles ou os aniversários deles. Só o que está relacionado a eles. Então, comemoração de ano novo, para que comemorar o ano novo? Para que comemorar Natal? É tudo besteira, é tudo bobagem. Mas o aniversário da sua mãe narcisista, ela faz questão de comemorar. Então, você adora datas comemorativas. Você gosta de ano novo, de Natal, aniversário, casamento, enfim. Datas onde se comemora algo. Por quê? São datas para se alegrar, momentos felizes. A comemoração é para isso. Infelizmente, o narcisista ou a mãe narcisista não tem o que comemorar. Então, eles não gostam. Uma porque não gira em torno deles, normalmente, as comemorações. E outra porque eles não têm o que comemorar. São pessoas tristes, amarguradas. Quando uma mãe narcisista comemora datas comemorativas, não é porque ela está feliz e porque, de fato, ela está comemorando algo. É simplesmente para montar a banca, sabe? Para fazer e se passar de pessoa que sabe produzir uma grande festa, que sabe fazer uma linda mesa no Natal e no Ano Novo, para mostrar que tem dinheiro para comprar o melhor peru de Natal. Para mostrar para as pessoas ostentação. Então, elas podem gostar de se ostentarem em datas comemorativas, mas elas não gostam de datas comemorativas e elas estragam as datas comemorativas. Quantos relatos que eu já vi de mães narcisistas que estragam Natal, Ano Novo, Aniversário dos Filhos, as que fazem, que não são todas que fazem aniversário dos filhos. Tudo porque algo deu errado, algo não saiu do jeito que ela queria. Pronto. Acabou. O tempo fechou e aí eu escuto muito isso. Virgília, estava indo tudo bem. Aí minha mãe narcisista se desagradou com algo. Acabou a festa. Acabou. Mingou. Ficou todo mundo chateado, todo mundo triste. Eu fiquei mal. Tem gente que tem trauma de aniversário de 15 anos que a mãe narcisista fez o aniversário. No final do aniversário, arrumou barraco, brigou com as pessoas, brigou com seu pai ou com o pai dessa vítima e fez um verdadeiro inferno. Na hora de tirar as fotos da aniversariante, a filha, que faz 15 anos, que normalmente se comemora, não tem foto no álbum, é só foto da mãe narcisista. Então, elas conseguem estragar e elas normalmente não comemoram. Elas comemoram é porque é para se exibir de alguma forma. Então, você ama datas comemorativas. Mas a mãe narcisista, não, porque ela não tem o que comemorar. Você ama brincar com seus filhos ou com crianças. Você gosta de crianças ou você gosta de brincar com seu filho. Ou você se diverte com seu sobrinho. Ou se diverte com o filho ou a filha de uma amiga sua. Você dedica seu tempo a uma criança brincando. A mãe narcisista não gosta. Você ama brincar com seus filhos, brincar com as crianças, aproveitar uma festa. Ai, Virginia, eu adoro festa de criança, porque eu como que é uma beleza. E eu aproveito e brinco com as crianças. A mãe narcisista odeia crianças. Narcisistas não gostam de crianças. Narcisistas olham para as crianças e falam que coisa mais idiota que é uma criança. Ela não sabe fazer nada, não sabe comer ainda, não sabe botar um garfo na boca. Ai, que coisa mais inútil que é uma criança. E quando você brinca com uma criança, quando você ama uma criança, quando você interage com uma criança e você ama isso, a mãe narcisista odeia essa interação sua com a criança ou ela interagir com a criança. Se você pensa que a sua mãe narcisista gosta de criança porque ela brinca com seus filhos, é um engano. Ela só está manipulando e usando o seu filho como suprimento narcísico e como futuramente um neto dourado ou um neto que vá fazer a triangulação. Elas não gostam de crianças. Não gostam, não gostam. E não gostam também de ver os filhos sendo felizes, brincando com as crianças. Elas olham e falam que coisa inútil. Como minha filha é idiota, como ela é boba, abobalhada. Ela rindo, brincando com a filha. Ela pode até rir na sua frente, na frente das pessoas. Você está lá rolando na grama com seu filho na frente das pessoas, ela está lá... Ela pode até tirar foto. Dentro ela está pensando que idiota. Que idiota. Que coisa mais inútil, mais sem graça brincar com uma criança. Se divertir com seu animal de estimação. Também. Você gosta de animais de estimação. Você gosta de um cachorro, de um gato. Você gosta de se divertir, de brincar com seu cachorrinho. Momentos alegres e felizes que você tem brincando com seu gatinho ou dando amor para o seu gatinho. Sua mãe narcisista olha e pensa a mesma coisa. Que idiota. Olha lá, não faz nada o gato. Olha lá, não faz nada o cachorro. Que inútil isso. Ai, que nojo. Como é bobalhado. Olha lá, gosta do gato. Olha lá, como gosta do cachorro. Para que mais cachorro? Para que mais gato? Para que um gato? Para que um cachorro? Só dá trabalho. É igual filho. Só dá trabalho. Ai, que idiota. O narcisista tem coração de gelo, gente. É um iceberg. É uma pedra. Tudo que é emotivo para os narcisistas é coisa de gente idiota. Então elas olham como se você fosse um idiota. para você gostar e brincar com o seu cachorrinho. Ah, não. Minha mãe narcisista tem vários cachorros. Ela ama cachorros. Ela cuida bem deles. Ah, mas é ama não. É só para mostrar para as pessoas. Porque tem uma coisa, um ditado, né? Que se a pessoa gosta, não gosta de cachorro, tem algo errado com ela. Muitas pessoas acham que quem ama os animais ou finge que ama é uma pessoa boa. Engano. Os animais, os cachorros e os gatos, eles são tão puros que eles conseguem gostar até de narcisistas e psicopatas. E dão carinho, atenção, gostam. E na verdade, só são usados. O dia que a mãe narcisista virar a casaca e falar não quero mais cachorro, ela vai dar sem dó e sem piedade. Sem dó e sem piedade. sem pingo de remorso. Porque para ela é só um objeto. O cachorrinho é só um objeto. O gatinho é só um objeto. As que gostam de animais ou fingem que gostam. Que gostam. Mas no fundo, ela olha para você brincando com o seu cachorrinho e pensa, ai que idiota, que bobão. Ai que bobão. É assim que passa na cabeça deles. Viajar e curtir uma viagem, um passeio. Quem quer uma narcisista vai dizer, olha lá, está gastando dinheiro dinheiro à toa. Ao invés de poupar, está gastando dinheiro à toa. Para que viajar? Para que gastar dinheiro? Na verdade, na verdade, a mãe narcisista, não todas, muitas não gostam de viajar, porque não tem alegria para viajar, para curtir uma viagem, para se divertir. Não tem, elas não têm. A não ser as narcisistas da terceira idade que saem em excursão, né? aí elas vão, fazem excursão com os amigos da terceira idade e elas são aquelas que chamam a atenção, que levam coisas, que trazem coisas do passeio para distribuir para a família, para ir comprando, né, os macacos voadores. Mas, a maioria delas, tem, a maioria não, algumas delas têm dinheiro para viajar, não viajam, criticam quem viaja e não gostam de viagens porque para elas é inútil. é dinheiro jogado fora, mas, na verdade, é porque elas não têm prazer em conhecer lugares diferentes, elas não têm prazer em apreciar uma culinária diferente, elas não têm prazer de ir numa praia, de tomar um banho de cachoeira, de conhecer um museu, uma galeria de arte, de ir num forró indiferente que seja, elas não têm. O prazer delas é infernizar os outros. Então, o que é legal para a gente, o que é legal para a gente, passear é legal, viajar é legal, para elas é desperdício de tempo, é coisa de gente idiota na cabeça delas. Outra coisa que talvez você gosta, gravidez ou amamentação. Você talvez sempre sonhou em ser mãe ou amamentar o seu filho, você ama ter filhos, ama engravidar, ama amamentar. A mãe narcisista odeia porque ela olha e fala que idiota, que idiota, para que ter filhos? para dar trabalho, para gastar dinheiro, amamentar, para que ficar aquele menino agarrado no peito sendo que tem uma madeira? É muito idiota. Fica lá o dia inteiro com o menino no colo, que idiota, é só comprar uma madeira e tacar no canto. Ai, bobalhada, bobalhada, coisa de gente besta. Como minha filha é idiota, como minha filha é boba, olha lá, tendo mais filho, mais filho, para que? Ai, pobre, adora ter filhos. Ai, pobre, adora ter filhos. Olha lá, mais um filho. Está grávida de novo, a falsidade, está grávida de novo. Nossa, parabéns, querida. A vizinha, né? Ô, fulana, está grávida? Menino, menino, parabéns, Jesus abençoa que vem com saúde, virou pobre, adora fazer filho. Olha lá, olha lá, mais um filho fulana está tendo. Olha lá, gravidou de novo. Pobre, adora. Para quê? Para dar trabalho. Então, elas acham que maternidade, amamentação, família, é coisa de gente idiota. Laços familiares, é uma coisa de gente idiota, elas não valorizam. Porque são gelo, é pedra de gelo o coração, tem coração, é pedra de gelo mesmo. Então, ter uma família, viver com a alegria de estar convivendo, tendo um filho, amamentando, isso é coisa de gente idiota. E a sua mãe narcisista acha que você é idiota por você ter filhos, enfim, a gravidez, isso tudo. Para ela é só, gravidez é atrapalho, a não ser que ela queira engravidar para dar golpe da barriga, não é mesmo? Ou, quando é um aborto mal sucedido. Bem, tudo que gera em você momentos alegres e felizes, gera raiva e vai lá na ferida narcísica da sua mãe narcisista. Ela bate de frente com o self verdadeiro dela. Qual é o self verdadeiro dela? Ela não tem nada disso e ela não consegue gostar do que pessoas normais gostam. Vai lá na ferida narcísica dela, por isso que ela fica com raiva das suas conquistas. quando você vivencia as coisas que você gosta, seja viagem, seja filhos, seja carreira de sucesso, seja aquilo que é bom para você, que eu não sei o que é bom para você, mas sua mãe narcisista sabe o que é bom para você. E isso tudo que é bom para você vai lá na ferida dela. Por quê? Ela não consegue ter o que você tem e ela pior do que não conseguir, é não conseguir ser feliz do jeito que você é com seus momentos felizes obtendo o que você tem. Isso que é o pior para o narcisista. O narcisista entende como uma afronta. Como você pode ser feliz e eu não? Como você pode sorrir verdadeiramente e eu não? Como pode ser feliz sem eu ser um motivo da sua atenção? Como é que você fica feliz quando novo? Que coisa mais inútil. Como você pode ser feliz abraçando, beijando o seu filho, seu filho? Eu não estou lá, não faço parte disso. A mãe narcisista pensa que tudo tem que girar em torno dela, até a sua felicidade. Então tudo que não envolve a mãe narcisista para ela é inútil. A não ser que você vá viajar e leve ela na mala, né? Aí a viagem vai ser interessante. E aí vai ser um inferno a sua viagem, né? Quem já viajou com a mãe narcisista sabe, é um inferno. Então entenda isso, que coisas que para você é normal, para você é legal, é um gatilho de futucar, cutucar a ferida narcísica da sua mãe narcisista, porque ela vai olhar e ver o quanto ela é disfuncional e o quanto você empata. e isso incomoda ela, porque na cabeça da mãe narcisista tem uma corrida acontecendo e ela tem que ganhar e você perder. Qual o melhor caminho? Contato zero ou pedra cinza para quem mora? E contato zero, contato zero, contato zero salva vidas. Então se você tem dúvidas ainda, se deseja ter mais saúde mental, se afaste. E se você quer um aprofundamento nessa saúde mental, se você quer curar essa dor que está lá no seu peito, que te incomoda e que você não sabe como resolver, tem o curso Como Superar uma narcisista de estar com 15% de desconto últimos dias. Aproveite essa oportunidade e inicie hoje mesmo o curso. Estarei do outro lado para te dar as boas-vindas. Tem o botão para falar comigo, tirar dúvidas. Tem a parte de comentários, como no Facebook. Você pode comentar. É fechado, não é aberto. É só mesmo os alunos que comentam. Então você pode interagir com outras pessoas na nossa comunidade, que são os comentários, nas videoaulas. E você tem sete dias para testar, tá? É seu direito. Você tem esses sete dias para mergulhar no conteúdo e decidir se você vai continuar fazendo o curso ou não. A satisfação garantida é o seu dinheiro de volta porque eu estou aqui para te auxiliar, mas você precisa querer, né? Você precisa realmente decidir se você vai querer abraçar essa ferramenta que já ajudou aí dezenas, centenas e milhares de pessoas em todo o mundo. É o curso Como Superar Mais Narcisistas. Bem, é isso. Se você ficou com dúvidas, comente e quero convidar você para entrar no grupo do WhatsApp. Ele fica fechado. Ele abre só as quintas-feiras a partir das oito horas da manhã. Então entra. Vou deixar o link na descrição. E quero convidar você também para assistir a aula gratuita em Poder-se, não. Virada da Prosperidade. É uma aula que eu desenvolvi para você que tem bloqueios na sua vida financeira. Está sentindo que está travado? Está sentindo que a sua vida financeira não vai para frente? Faça a aula Virada da Prosperidade. É gratuita e eu vou deixar o link aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.